Bom dia! Fala bom dia, bem! Tá um calorão banado aqui. Mas, gente, hoje é dia de alosão, né? Temos bastante alosão. Tá pronto, Marreto? E é o seguinte... Calor demais. Calor demais. Ó, e assiste aí, tá? Os dois últimos episódios aí da viagem. Tá bom que vocês vão gostar. Tem novidade aí, vocês vão amar, tá? E se nós tá falando que tá calor, você já deu pra vocês perceberem, mas tá, né? Ou não? Já deu pra eles perceberem, né? Dá pra imaginar. E nós aqui paradinho aqui hoje, né? Mas, ó, assiste. Vai ter mais dois episódios aí, vocês vão amar, tá? E não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar e deixar aquele... Deixar o quê, Preto? Likezão. Likezão. Tá? Bora lá. Hoje tem bastante alosão. Ó, vamos mandar um alosão pro Celso Pasquale. Ele falou assim, olha, vê se não erra mais aonde eu moro. Não vou errar mais, Celso. Terezinha, de Itaipu, no Paraná, bem? Pertinho do Foz. É? Celso. A gente não ia, a gente já sabe onde vai tomar café. Vamos mandar um abraço pro José Hilton. José Hilton tá junto com a gente. Ele não falou de onde que é, mas ele gostou da minha poesia. E aí eu tô mandando aquele alosão pra ele, aquele abraço. Vamos mandar um abraço pro Arlen, pra Seiçãozinha e pra Maria do Arlen. O Arlen, essa semana, passou um pouquinho de raiva, né, com a 113 dele lá. Passou a coxa lá, né? É. Mas, ó, ele falou assim, não sei não se eu não tenho paciência. Aí eu falei assim pra ele. E eu falei assim pra ele, pelo vídeo que eu vi seu, paciência na estrada, rapaz. Ele tá bem, né? Mas um abraço pra você, viu, Arlen? Graças a Deus não aconteceu nada aí, vocês... É, de menos. De menos. Um abração pro Odair José Costa e pra esposa dele. É o cantor? Não, não é. Mas eu acredito que talvez foi inspirado, Odair José. Odair José. Acredito. É. E pra esposa dele. Lá de Amparo. Sara. Lá de Amparo, isso aí. O pessoal lá de Camaragipe, Pernambuco. Camaragipe, você sabe que é praia, né, Bé? É praia. É praia. Praia do Camaragipe. É praia. Isso, eles estão com a gente, tá? Eles mostram lá um pouco do Pernambuco, lá. Eles têm um canal, Rotas e Lugares. Pessoal lá de Camaragipe. Um abração pra vocês, viu? É, na hora que a gente for aí, nós já sabem. Nós já sabem. E nós vai de miudinho ali pro lado. É. O Marrento não gosta muito de praia não, mas ele gosta de comer o que tem na praia. Na praia. Vamos mandar um abraço. O dia que eu fui na praia, nem o dia que eu fui na praia, nem o dia que eu fui, não tinha. Não. É por isso que eu... É. Mas você foi fora de temporada. Gente, ó, um abraço pro Judinei Silva. Ele pediu pra mandar um abraço pra netinha dele, pra Mirela. Eu mandei um alozão pra você, tá? Passei lá, eu mandei um abraço pra você. Mas não... Já se aram, né, Bem? Mato Grosso. Mas não passou. Não, não, não. Não passou, mas eu lembrei deles, né? É. Falei que nós não ia passar, lembrei. É. Tá aí, ó. Um abração... Mas talvez já passa na morte. É. Quem sabe. Um abração pro Heleno Júnior. Ele é lá de Moreno, Pernambuco. Nós carregamos lá pertinho. Carregamos lá pertinho. Bacana, né, Bem? Ah, é show de bola. Isso aí. A Adélia Silva, né, de Santa Marta, todo dia junto com a gente. Adélia, aquele abraço, hein? O Zé na estrada. Gente, o Zé na estrada, ele mora, ele mostra, ele tem um canal no YouTube, ele mostra aquela região ali de Poço de Calda, Fernandinho. Ali é só o ouro, hein? É só o ouro. Não, ele mora, né? Ele mora ali no lugar. Mora bem, mora bem, mora bem. Mas vamos lá. Ah, gente, a Adriana, lá de Ipanema, de Araguaína, ela é o frentista lá do Poço. Gente, super... Nossa, gente fina pra caramba, apetenciosa. Um abração pra você, Adriana. É lá do Poço de Ipanema, lembra, lembra. Você lembra dela, né, Bem? Lembro, lembro, lembro. É isso aí, um abração pra você, tá? E, ó, tudo de bom. O Léo Santos de Jequitaí. Conhece Jequitaí, Bem? Jequitaí fica ali em Minas, mas passou ali perto, ali, entendeu? É isso aí. Passou do ladinho. Messias Marcelino, ele falou assim, olha, manda um abração pra minha esposa, senão ela vai ficar tudo quanto é ano é marrenta e tudo e tal. Ó, um abraço aí pra Ana Lia, tá? Ana Lia. Não esqueci, viu, Marcelino? Um abraço aí pra sua esposa aí, tá? Tudo de bom aí pra vocês. Um abração lá pro Q.R.A. Lindão. Q.R.A. Lindão, bem, ele... É o nome dele mesmo, tá? É, o Q.R.A., né? Isso, Q.R.A., ele tem um canal também, ele tá sempre participando. O Flávio Silva, um abraço. Não falou da onde, mas vai aqui o nosso abraço. O Flávio Silva. O Silas Dias de Souza, ele é lá de Caldas Novas. Bem, ele falou quando nós passar lá, falar um oi pra ele lá, que ele quer. É? Entendeu? É. Lá é bom demais, né? Não, deve ser ouro. Eu nunca fui, eu não sei que distância fica ali da rodovia. Esse é a técnica da rodovia, essa Caldas Novas ali. Esse negócio de morar assim, lugar turístico, deve ser bom, né? Se é turista 24 horas. É, mas muitas vezes é assim, não, né? Nós moramos lá em Rubinéia e não tem... Tá, diz que lá é turístico também, mas não... Ó, gente. Mas não sabe que gosto é. O Zezão Andrade, o Zezão Andrade, ele mora em Hortolândia. Aí ele falou pra mim ver lá o freio motor lá da Vanessa. Ó, gostei demais, tá lá do canal da Vanessa também. E eu vi lá, você gostou também, né? Gostei, gostei. E nós vimos lá, o freio motor realmente funciona. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Marrentão, assim que a amarela der uma... É, o meu tá tudo... O meu tem o freio motor, tem a curva, Tem o pistãozinho, tem tudo. Só a instalação e a válvula que eu não sei como é que tá. Porque eu já... Quando nós comprou ele já tava sem utilizar, né? É, nós comprou quase tudo sem utilizar. Mas, ó, gente, valeu aí, viu, Zezão? Valeu mesmo. A única coisa que tava utilizando não deram o documento. É. Um abraço aí pro Daniel Nascimento, tá? Ele falou assim, ó, manda um abraço pro meu cumpadre Osorim, da cidade de Rui Barbosa. Passamos a pé de Rui Barbosa. Osorim de Rui Barbosa. Aquele abraço. Rui Barbosa é aquela ali perto de como? É. É, perto de chegar na BR. É, nós passamos assim. Isso, tem só a entrada. Essa, é, é. Um abração. Acho que fica ali pertinho, ali. Isso mesmo. Um abraço pro Mauro Vinícius Souza Silva. Ele é lá de Embu das Artes. Já fomos lá. Tchau. Bacana, bacana. O Roberto, o Roberto Costa, tô mandando um abraço pra você. Ele chegou essa semana, viu? É. Roberto Costa chegando e já ganhando aquele abraço, hein? Aí. O Claudio Moraes, de Mogi das Cruzes. Ó, bem. Nós conhecemos o Mogi, né? De Mogi, conheço também. Abração, viu, Claudio? Bem, a Márcia Rodrigues, de Oliveira, e o marido dela, o Djalma, de Uberlândia. Opa. Olha, passamos aí. Nossa Senhora. Mas a gente ficou alucinado. Ouriçado. Ouriçado. Bacana, bacana. Só passou, só passou. Só passou. Antigamente, você sabia que nós íamos Uberlândia só pra passear, né? Só pra passear. E nós vai ainda. Nós só... É. Só tá faltando um pouco de tempo, entendeu? Mas nós íamos Uberlândia só pra passear, só. Um abraço pro Valdir Caldeira Rodrigues. O Edson Braga. Bem, o Edson Braga, nós passou lá na cidade dele, ó. Luiz Eduardo Magalhães. Lá da Bahia. Passamos, né? Bacana, bacana. Amo essa cidade. Dá parola no mercado. Pumiro Camargo, de Tuiuti. São Palavras. Valeu, Márcia. É isso aí. E ela não escreveu errado. Não, Márcia, tu mãe também não precisa de falar. Gente. Deixa eu ver o que que é escrever. Tuiututi. Tuiututi. Gente, vamos continuar com os alozão? Os marrentos não tem jeito dele, não. Tuiututi. Ô, Eliette Barbosa, aqui, ó. Um abração pra você, tá? Oi, ai. Tá junto com a gente também, lá de Rui Barbosa, lá da Bahia. Lá da Bahia. Hã? Tem mais, tem bastante gente. O Márcio Paiva. Vem, o Márcio Paiva. Ele morou no Pai Inácio e hoje ele mora em Guarulhos. Conhece tudo ali, ó. Tudo tá a ver? Tô com o Pai Inácio e com o Guarulhos. Cara, você é uma novinha. Mas então esse Pai Inácio ali, além da serra, deve ter uma cidadezinha aqui, né? É, deve ter. Abraço pra você, viu, Márcio? O José Lio Nogueira da Silva, ele é de Bom Jesus da Lapa. Bahia, né, Ben? Bahia, Bahia. Passou na entrada de Bom Jesus da Lapa também. Gente, a menina lá do posto do HG, de Seabra, Elisânia. Ela foi super gente fina. Não tinha, não, tá até na internet de jeito nenhum pra postar o vídeo pra vocês. Ela foi lá duas vezes, colocou lá pra... Ó, Elisânia. 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 Abração pra você, viu? Seabra. Seabra. Aquele dia que nós passamos lá pra almoçar, e eu não tinha internet pra mandar o alusão pro pessoal. Ah, sei, sei, sei. Ó, um abraço pro Evandro Biscasse e Passando Biscasse. De Parmeira do Oeste. De Parmeira do Oeste. É isso aí, gente, ó. E vê se vocês pegam aí umas mexeriques quando vocês forem aí na coleta aí e eu tiver passando por aí, ó, nós gostamos também. É, nós gostamos muito. É isso aí. Mas esses treinos de negócio de mexeriques, esses treinos ficam caros demais da conta, vocês já percebeu? Ficou muito caro. Antigamente a gente comprava de caixa, né? Ficou muito caro. Ela morava no sítio e a gente tinha vontade, depois a gente comprava de caixa. Hoje em dia, não sei se perderam a noção. O Marrento não gosta de pagar mexerica por dúzia, não. Ele gosta de comprar já logo a caixa. Aí a caixa tá muito caro. É, muito caro, entendeu? Bora lá. Mas vamos lá. O JG, operador, ele tem a esposa dele, eles são casados há 30 anos, são do Rio Grande do Sul, hoje ele trabalha com máquina pesada e ele já foi caminhoneiro. Bacana, né? Tudo a ver, tudo a ver. E eu já trabalhei com máquina pesada e hoje é que é... É, mas eu acho que o Marrento gostou da mudança, tá? Acho. Não, todos dois serviços é bom. André Santa, de Manaus. Um abração pra você, viu? O Ari Sander Alves, Sander, Três Lagoas. Já falei pra você, quando nós passarmos aí, nós vamos te avisar, né, bebê? É, vamos, vamos. E eu acho que é ele que a mãe dele faz doce, alguma coisa assim, meio parecida e tal. É? É, um abraço pra você, viu, Sander. Eita. Ari Sander, José Martins Guedes, do Paraná. Olha meu Paraná com nós. É aí, ó. O Gesser, Lamonier de Aguiar. Ó, e aproveitando, um abração pra você e feliz aniversário. Você faz aniversário dia 20 do 3, tá? Bem, lá de Uruaçu, Goiás. 20 do 3? Já passou? Foi ontem. Foi, ó. Foi ontem. Tá valendo, ó. Um abração pra você aí. Tá bom? Dois dias depois deu. É, limas dias, pro José Chaves, o Zequinha lá de Brasília, tá? O José lá. Eu não posso deixar de mandar um abraço que nem a minha filha falou assim, mãe, se você não mandar, ele vai assistir e vai falar. Então eu vou mandar. Pro Cauã. Cauã, seu lindo, um beijo pra você. Beijo do vô. Beijo do vô. Dá um abraço pra Lígia, pra Fran, pro Irã, pro Leandro, pra Redeca, pra Dona Cida, pro seu Zé, pra toda a turma aí de Capivari. Gente, e se cuida, hein? Se cuida. Um abraço pro Rafael Ponsini. Ele é lá de Boituba, hein? Não é lá que é o lugar da cerveja? É, lá tem uma fábrica da Cristal, lá. Da Cristal. Ou da Itaipava. Não sei, eu sei que lá tem uma cervejaria. Eu sei que lá tem uma cervejaria. Abraço pro seu, viu, Rafael? O Junquito Rodrigues, ele é de Cacoal, de Rondônia. E vou mandar um abraço pra minha irmã, que ela trabalha na área da saúde, lá em Cacoal, a Meia de Ribeira, lá de Rolim de Moura, e pro Deandro, tá? Abração pra vocês aí, gente. Firma o taco, firma o taco. Pro José Luiz Pessoa Lima e pro Paulo Pessoa. Vocês sabem que isso aqui é uma família, né? É, 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 Pessoa. É, Pessoa, tá vendo? José Luiz e o Paulo Pessoa. Abração pra vocês, viu, menino? Sempre com a gente e sempre lembrando. Oh, vai ter a lozão? Vai ter a lozão. Ó, a Eliette Barbosa e o marido dela, eles são lá de Salvador, da Bahia. Tá junto com a gente. Eu sou da Bahia. Um abraço pra vocês. Ó bem, esse nome é diferente, né? Lá o Sênio Souza dos Santos. Ele é do litoral. De Santa Catarina. Bacana, bacana. É. Ó, esse aqui, Reginaldo Campos, o de menor, tá com a gente, tá? Um abração pra você. O Giovanni Nunes. O Ronaldo Fonseca e a Vera Sucena, eles são de Itapema, Santa Catarina. Opa! Bem, diz que tá sempre, sempre, sempre junto com a gente, tá? O Reginaldo Correia, bem, cê sabe que o Reginaldo Correia é lá de Rio Preto, né? É, de pertinho. Lá pertinho, lá de pertinho. Ele e a Márcia, sempre com a gente, vem. Sempre, sempre, sempre. Um abraço, viu, Reginaldo? Um abraço mesmo. E vamos continuar aqui. O Carlos Salles, chama esse menino de Menino Marrento e chama eu de manhã. Um abraço pra você, Carlos Salles. Francisco Períndes, Caxias do Sul. Ó, o Robert Val Nascimento. Ele falou que não tem união, ele falou que não tem união, por isso que não abaixa o diz, e é verdade, não é, Bem? Não tem. É, Alex Pedrosa e a esposa de Cidinha, lá de Franca, viu, Bem? Eles são lá de Franca. Na terra dos sapatos. É isso aí. O Arsésio de Mome, Ocilas Dias Souza, o Leodete Loureiro, olha, o meu nome dele é bem assim, né, ó, Leodete Loureiro, tudo com ela, ó, Leodete Loureiro, Gerassatuba, São Paulo. Pertinho de casa. Bem, você lembra, né, a Andréia, né, lá do Vanderlei, conheceu a gente lá no Poço? É, lembro, lembro. Lá de Guarulhos. Lá de Guarulhos. Um abraço pra vocês, viu, gente? Um abraço pro Marinhedo, quase que a gente encontrou o Marinhedo, hein, Bem? Por pouco. Passou lá atrás. Passou lá, por pouco, por pouco. É isso aí, vocês estão seguindo a viagem. Um abraço pra vocês. Pra Ana Paula de Moura e pro Jair de Moura, sabe onde eles são? Não, Bebedouro. Bebedouro, Bebedouro. É, são amigos lá do Marinhedo também. O Lino Antônio Silva de Carvalho, pra Selma Santana, bem, as meninas estão chegando, hein? Show de bola. O Luiz Carlos Silva, bem, fala pro Luiz Carlos Silva que vai ter, que ele vai ver. O quê? Porque o Luiz Carlos Silva, ele é envolvido com peixe. Fala pra ele. Ah, moleque. Fala pra ele, aguarda. Viu? Ah? Viu? Veja pra você ver. Os próximos vídeos, você pode ver. É, eu te falei. O Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, qualquer hora a gente vai falar nesse assunto aqui sim. Se agrega a 113 bicuda. Tá bom? Porque o nosso não é agregado. É, a gente vai buscar informação, ver como é que é, né? Tá bom? Pro Edson, a mãe dele, a dona Neuza, lá de São Paulo, tá? Seu Edson lá e a mãe dele, tá sempre junto com a gente. Pro Edson Medeiros de Valinhos, um abraço também. O Jerimundo Cigano, tá com nós em todo o contegano. O Jerimundo Cigano. Eu acho que a esposa dele tá fazendo aniversário. Hoje. Do Jerimundo? Tô achando. Cê tá achando? Tô achando. Gente, na dúvida. Tô achando. Vai, aquele abraço, viu, Jerimundo? Aí, passou a cristal aí, ó. Hum? Tá bom? O Marrentão aqui tá, ele fica quietinho, mas ele... Eu já dei uma pesquisada hoje aí no... Tá, eu não olhei ainda mais o Marrentão. Não, eu levanto cedo pra... Tá vendo? Ó, abração pra vocês, gente. Felicidades. O Djalma, o Djalma não desiste do sonho dele. Tem 62 anos e quer ser caminhoneiro. Vá. Vá. Vá em frente. Vá em frente. Tá difícil, mas a gente vence. É. Ó, o Dário Pedro, a Messa, o Micaele, a Vitória, eles são de Alagoa Grande, de Paraíba. Diz que ele fica muito contente quando a gente manda alô pra eles. Ó, um abraço, hein? Ô, bem, o Nelson Juncomia, ó, Nelson Juncomia, ele falou que cê tem razão de comer as comias tudo separado, viu? É. Ah, meu Deus do céu. Vou te contar um negócio. Tô te falando que a maioria das vezes eu tenho razão. Meninos, não dá razão pra essa criatura, não. A maioria das vezes eu tenho razão. Mas, ó, um abraço pra você, tá? O Marcelino Portinho e pra Anabel, pra Daiane, a Priscila, a Daiane e a Priscila são as filizeses, viu, Bel? É. Lá de Santa Catarina, sempre com a gente. Aí, ó. Sempre, sempre. Um abraço pra vocês, tá bom? O Manuel Pedrosa, ó, eu ia falar errado. É, Manuel Pedrosa e a Mavio de Pedrosa. Mavio de Pedrosa. De Portugal. De Portugal. Aquele abraço pra vocês, gente. A Joselita Alexandrino, ela é do Espírito Santo, Vitória, tá vendo, ó? Vitória do Espírito Santo. É Vitória do Espírito Santo? É Vitória no Espírito Santo. Tá aí o meu HDzão. A Anelza Marido, a Marildo, a Cassandra Luisa da Silva, lá de Brasília, marido dela é motorista, viu, Bel? É. Caminhoneira, ele tem caminhão. Pra Maria Silva, pro Daniel Nascimento e pra esposa dele, Eliette, pro Paulo Gimenez de Ponta Porã. Paulo, olha, como a gente for acender a churrasqueira, você pediu, como que o Marrito? Não tem segredo, não. Ele vai lá, eu vou mostrar pra você. Né, mãe? É, não, é, deixa eu... Não tem segredo. Beleza? Pra Nilda Miranda, de Três Lagoas, junto com a gente, vem. Diz que quer conhecer a gente. Um abraço, viu, Nilda, um abraço, aquele abraço. Pra Tereza Demetrio Medeiros, Medeiros, Tereza Demetrio Medeiros, o Marrito dela, ela fala, o Marrito dela é o José Carlos e eles estão lá de Cocal do Sul. Bem, Cocal do Sul, Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, passei, né? Tudo bem. Vera Matos, Valdir Caldeira Rodrigues, olha bem, esse nome aqui fala pra mim, é o Henrique. Eu não vou falar, porque você vai falar que eu falei. É Henrique... Rackbert. Tá chegando aí com a gente, tá? Um abraço aí pelas dicas aí do Tacó, falou pra nós da multa, do preço. É, 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 nós correu. Nós correu, vocês veem nos próximos vídeos aí. Nós não é doido, tem nada aí, é novinho. Próximo vídeo aí vocês vai ver. Tá bom? Obrigada aí pela dica, viu, gente? Obrigado mesmo. E vamos aqui com mais uns alozão aqui pro Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, ele falou, ó, bem, que quando vê a gente passando nos lugares, sente saudade do pai dele, porque o pai dele sempre passou nesses lugares, entendeu? É. É. É, bacana mesmo, né? O Milton Cheron, a Tatiane Rodrigues, ela chegou e falou assim, opa, já cheguei aqui com vocês, ó, um abraço, viu? Um abração. Continue com nós. É isso aí. Bem, o Sérgio Alves, ontem ele tinha dado uma sumida. É, eu vi ele ontem. Você viu, né? Vi, vi. Aí ele apareceu, ó. Bacana, viu, Sérgio? Você sabe quando a gente passa lá, né? Porque ele falou que tem um almoço lá daquela mãe dele, né? É? É. Eu não esqueci, não. Eu corto uma volta pra ir nesses lugares. O Josias Yamari, lá de São Carlos, um abração. Gente, o Kleber, lá de grupinho, a Denise, a Kézia, a Maria Luiza, gente, ó, aquele abraço pra vocês, viu? Isa Maria de Santa Fé. Gente, a Isa Maria, ela me deixou tão comovida esses dias que ela falou assim que desde criança ela tem vontade de viajar de caminhão e ela tava lá numa fotinha com oito anos, cabelão batendo aqui dentro de um caminhão. E eu falei pra Isa, Isa, o dia que a gente for ir pro lado de Santa Fé e não ter essas pandemias, ela vai almoçar com o meu olhar, vai? Vai, vai, vai. Fazer o almoço pra você. Falei, não falei? Vai. Pode esperar. A Vandinha, lá de Rubinéia, a Vandinha Polizelli, aquele abraço, Vandinha tá sempre com a gente, né? E a Isa Santos de Campos de... Não, bem, não, ninguém não. Não fala pra ninguém. Eu vou falar. Isa, Campos de Goiapazes. Aí, ó, falou errado de novo. Ela lembra, ela falou errado. Campos de Goitacazes. Campos de Goitacazes. Não, deixa quieto. Não vai dar... Não vai dar... Não vai dar... Pro Francisco Freitas de BH, pro Isaías Pérez Rodrigues, ele é lá de Cascavel... Cascavel. Do Paraná. Arthur Castro de Goiânia. Hã? Ele sonha em ir pra estrada, pai. Pois, segue em frente. Ele sonha. Um abraço pra você. Ah, e ele falou que ele é seu fã, tá? É. E digam mais, tá? Funcionário público que sonha em ir pra estrada. Gente, esse negócio de estrada é uma coisa, né? A gente tá sofrendo, tá calejado, tá ali, tá vendo o sofrimento do amigo, mas quer ir pra estrada. É um vício nesse... É, quem gosta, gosta, né? É. É isso aí. Um abração pro Antônio Silva. Bem, e vou mandar um abraço pra quem? Eu vou mandar um abraço pro Edielson, o famoso de Taboquinha. É. Hum? Eu vou mandar um abraço pra Miss Lene, pro Fábio Rodrigues, pra parceiro. É, parceiro do Taboca. E nosso também, né? E nosso também. É. Tá, gente? Ó, eu quero mandar aquele abração. Ah, mandar um abraço pro meu sobrinho, que ele fez aniversário dia 19. Fez aniversário anteontes. Eu fiz 18, ele fez dia 19. O outro, o Marrento mais velho, meu irmão, fez dia 9, março. O Geovane, né? É muita gente que faz ele ver. É muita gente, gente. É muita gente. Abração aí pra vocês, tá? Um abração aí pra Tânia, um abração aí pro pessoal aí, pro Gilmar, né? Pessoal aí da Rubinéia, gente. E vamos se cuidar, que é que nem o Marrento falou. O Marrento falou uma coisa que é verdade. Quem tem que se cuidar é a gente. E é só. Tá? E evitar. Ontem mesmo eu subi aqui no caminhão e aí eu segurei assim de mau jeito. Ainda lembrei de fazer assim pro Marrento. Marrento, tem que fazer de tudo pra não machucar. Gente, pra não ir pro hospital. Você só vai pro hospital se em último caso. Lembra? É, vamos se cuidar. Vamos se cuidar. Qualquer barra de cabecinha aí. E outra coisa. Vamos parar de ficar amontoado, entendeu? Esse trem até passar essa onda. Porque o negócio é o seguinte, essa onda agora, entendeu? Ela deve passar daqui mais ou menos. Eu acho, nos meus cargos, eu não sou médico e nem li isso aí. Eu acho que pelo jeito aí mais uma semana, duas semanas. Você tá entendendo? Vai passar. Tá o epicentro praticamente. Gente. Mas esses dias pra trás, com o epicentro aqui no Brasil, ela é lá em Manaus, entendeu? E Roraima, entendeu? Lá tá caindo. Então significa que lá já passou a fase crítica. A onda, né? Aquela onda. Aquela onda crítica. Então tá descendo, tá descendo. Tem uns lugares que tá estabilizado e tem o focão. A maioria dos estados tá o epicentro da coisa. Mas isso aí tem que evitar montoeira. E uma coisa, gente, a minha irmã trabalha na área da saúde, ela tomou também as duas vacinas, mas deu, graças a Deus, ela tá se cuidando, se cuidando em casa, deu fraco. Então esse negócio é achar que você tomou a vacina, que você tá livre? Não. Vamos se prevenir. E que deu, você tá livre? É, vamos se prevenir. Até que acho uma cura. O inimigo, esse inimigo, nós não sabemos que jeito que ele é, então nós não sabemos. Então vamos, vamos se cuidar. Vamos se cuidar. E arco, cadê o arco? Aqui, ó. Arco, arco, arco. Tá, eu e o Marrento, nós até, se fazer bafão de nós, já tá, até pega já. Vamos, vamos cuidar, vamos cuidar. E um abração aí pra vocês, tá? É, e boa semana, ótima semana aí. Uma boa semana, e se cuida. Aquele abraço nosso e tudo de bom. Ah, e não esquece. O que que eles têm que fazer, bem? O que que eles têm que fazer, bem? Se inscrever, compartilhar e dar um likezão. E apertar naquele sininho que daí, quando a gente fazer um vídeo novo. O Marrento tá por dentro, o Marrento tá ligado. Eu sigo, tem o pessoal que eu sigo e eu faço desse jeito aí. Quando aparece a notificação lá, eu já... O Marrento adora. Quando ele é o primeiro, assim, dos vídeos que ele segue, aí ele já põe lá. Fui o primeiro. De novo. De novo, hein? Gente, e é isso aí, ó. E vem aí, nós, mais dois episódios aí da viagem. Eu espero que vocês estejam gostando. E vocês vão gostar, vocês vão ver. Que bacana, bacana, bacana. Tá bom? E é isso aí. Bora, bora aí. Tudo de bom. Hum? Hum?